O que eu encontrei Hoje estou aqui, vem falar de mim Preciso de fazer a minha vida Não quero ser mais um na sua estrada A sua salvação de madrugada Hoje estou aqui, vai ter que decidir Cansei de ter você pela metade Eu quero é amor de corpo inteiro Amor maior do mundo, verdadeiro Me toma cuidado A vida muda o jogo de repente E toma juízo Me ajude a consertar o amor da gente Me toma cuidado Eu posso reverter essa partida Me toma juízo Eu vou tirar você A minha vida Tem algumas coisas que acontecem na vida da gente que marca mesmo Não tem jeito Quando eu acordei pela manhã Tive vontade de apertar em meus braços Só a soltar te encontrei no seu lugar Fui revivendo nosso amor passo a passo Em pensamentos eu ainda pude ver Nossos encontros e nossa primeira vez Você tremendo dizendo eu te amo Embaraçando-se na sua timidez Ei! E você tremendo E você tremendo Como o barco Me deu amor e paz Depois eu vou Era do pincel Que foi o sonho Em que tudo acabou Mas é impossível sim Você marcou Pra mim Que segundo é esse, Lildinho? Que segundo é esse, Lildinho? Viu seus olhos brilhando Te dando amor Então resolvi me entregar Completamente Você se tornou o meu mundo E a mais pura verdade Felicidade Eu o conheci Te amado loucamente Você me ensinou os caminhos Do amor verdadeiro E tudo que você dizia Eu acreditava Eu acreditava O trouxa Quase morri no momento Em que eu fiquei Eu acreditava 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 Essa dor Que você colocou Dentro do meu peito Eu acreditava Eu acreditava A CIDADE NO BRASIL